Eu não posso mais ficar aqui, a respirar Eu mira de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros, atrasados, a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho, que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira, dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade e a emoção, ainda existe Esse sol que queima no meu rosto, o resto de esperança E ao menos, eu liberto o seu olhar, que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto E então eu choro e canto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre em esperança Sou um pobre em ranço e esperança A beira de uma estrada Preciso acabar com o meu pranto Preciso acabar com o meu pranto Preciso levar Que eu existo Que eu existo E eu existo E eu existo Carros, caminhões, coelho, estrada Tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentar na beira do caminho Preciso acabar Logo por isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Nunca mais Me fale assim Me deixe de chorar Menina, diga que você Por toda sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar de querer também Me deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinho Carinho de tristeza Carinho de tristeza não me fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Eu não me deixe de chorar Eu não sei Eu não sei se eu morrer 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 É tempo de ser triste assim, esqueça o que passou, esqueça que você chorou, carinha de tristeza não lhe fica bem, é tempo de saber amar o amor que vem, 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 o amor que vem.